Me faça sentir um sonho de interligar um povo Que diz ser entregue ao amor, que diz em seguir ao grande eu Tão grande e sem explicação, ele me encontrou do nada Senti tua luz e o teu amor, curando as feridas do meu coração Eu tão pequeno eu tive medo, quando eu ouvi a sua voz Mas ele me disse, oh meu filho, o meu poder é infinito É infinito Eu quero seguir, igual ao rio E vai de encontro a um grande mar Quebrando os muros que dividem O povo que deve se unir Rompendo as correntes da matéria Rompendo grilhões da indiferença Rompendo grilhões da terra Até o infinito Eu quero sentir o teu amor Te leve até ao infinito Até o infinito amor Eu acredito Seu poder é infinito E não existe explicação Imensidão Do teu amor E a gente sabe O que importa Na verdade É vencer todo o limite De amar Se conheções Do teu amor Do teu amor Muito pequeno Eu tive medo Quando eu ouvi a sua voz Mas ele me disse Oh meu filho O meu poder É infinito É infinito Me leve até ao infinito Me leve até ao infinito Eu quero sentir o teu amor Me leve até ao infinito Me leve até ao infinito Mas eu tô com o infinito Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL